Programa Mulher Brasileira Entrevista Todos nós precisamos conviver com pessoas diferentes, principalmente no ambiente de trabalho. E para segurar uma boa relação com nossos colegas, é essencial desenvolver a empatia. Mas você sabe o que é e qual a importância de ter essa habilidade? Para saber mais, vamos acompanhar agora a entrevista com a coach criacional e analista comportamental Thaís Lima. Bom dia, Thaís. Seja bem-vinda aqui ao Mulher Brasileira. Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes. Que bom estar aqui com vocês de novo. É, muito bom, Thaís. Obrigada por reservar esse tempinho aí para conversar com os nossos ouvintes. Ainda mais sobre esse tema que é tão importante, né? Vamos explicar aí para os nossos queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro o que é empatia. Empatia significa a gente conseguir sentir o que a outra pessoa está sentindo. Como se a gente estivesse vivendo a mesma situação que essa pessoa está vivendo, sabe? A gente compreender todas aquelas emoções que a pessoa está vivendo. Tentando experimentar de forma bem objetiva e racional o que o outro está vivenciando. É quase como se a gente se colocasse no lugar do outro, sabe, Adriana? E aí as pessoas, tem gente que confunde porque as palavras são parecidas, né? Empatia com simpatia. E aí vamos diferenciar as duas, né? Sim, é muito importante a gente diferenciar, porque empatia é você se colocar no lugar do outro. A simpatia é você gostar, é você achar bonito, é você querer, como eu posso dizer, ser simpático, ser... Estou pensando aqui, se colocar num lugar para agradar a pessoa. Uma coisa é você querer agradar a outra pessoa. Outra coisa é você querer entender o que aquela pessoa está vivendo, sentir os sentimentos dela. Então, simpatia não é empatia. Simpatia é, nossa, como a sua comida estava gostosa, né? A empatia é, nossa, você se superou no processo de realizar essa refeição. Então, é você se colocar no lugar da pessoa. É, perceber que o outro, né, disponibilizou o próprio tempo para preparar a refeição, pensar no tempo que a pessoa, o carinho que ela colocou na comida, né? Se colocar realmente no lugar do outro, né, Thaís? Como é que essa empatia pode alavancar a vida profissional de alguém? Hoje em dia, é muito importante a gente pensar na empatia. Por quê? O primeiro ponto é, a gente está numa revolução industrial, como o mercado gosta de chamar, uma revolução 4.0. Uma revolução da era digital. Então, a gente está começando a ser substitutivos por robô. Hoje, funções que eram feitas por pessoas, robôs não estão assumindo. E a empatia, o robô não tem. Isso é uma capacidade do ser humano. Então, você ter empatia no trabalho, auxilia você a conseguir auxiliar o outro numa era de colaboração, onde as pessoas precisam estar mais conectadas, as pessoas precisam trabalhar juntas, e as pessoas precisam que uma dê sequência no trabalho da outra. Então, a empatia faz com que a gente entenda esse fluxo, entenda a dificuldade, às vezes, de um colega de trabalho, ou de um chefe, de um gestor, e façam um movimento para ajudar, para que a missão, para que o trabalho que foi delegado ali, possa ser realmente entregue. E aí, um robô, ele não consegue ter essa compreensão, né? Ele consegue executar ordens. Então, você ter empatia no trabalho significa você fazer uma entrega de uma atividade com muito mais eficiência e atendendo aí os objetivos do seu time, da sua equipe e da sua empresa, que faz total diferença, né? Ah, verdade, Thaís. Aí eu vou acrescentar aí o que você acabou de colocar, que a gente tem que sempre lembrar, que eu falo bastante isso em todas as rádios em que eu trabalhei, qualquer lugar que você trabalhe, aqui é uma rádio, no caso uma rádio, eu trabalhei a vida inteira em rádio, independente disso, você é uma equipe, né? A gente tem que sempre lembrar que todo mundo trabalha em equipe, mesmo se você for o dono, você tem funcionários e você tem uma equipe. Se você trabalha sozinho, você tem pessoas à sua volta, você tem os clientes, você tem... Sempre tem alguém que você vai trocar, né? Profissionalmente. Então, é isso que a gente tem que desenvolver a empatia. Lembrar que todos estamos juntos, somos todos um, né? Todos têm que remar na mesma direção, porque senão o barco fica girando, né? Se cada um remar numa direção, o barco fica girando e não sai do lugar. Todo mundo tem que remar junto e você tem que lembrar que a outra pessoa também tem outro remo, a outra pessoa tem outra função e lembrar da importância de cada um. todos são importantes, né, Thaís? E é possível desenvolver essa empatia? Quem não tem, isso é possível? Sim, isso é absolutamente possível. E, assim, super concordo com tudo que você falou. A gente está nessa era de colaboração, estamos todos juntos, estamos todos juntos. E você entender e colaborar com o outro é essencial. E voltando aí no desenvolvimento da empatia, sim, é possível. E um primeiro passo para você desenvolver a empatia é você começar a escutar o que a outra pessoa está dizendo. Mas escutar de verdade, sabe, Adriana? Porque muitas vezes a gente está escutando o que o outro está dizendo e já está pensando nas respostas que a gente vai dar. É, escuta para responder. E como que a gente vai reagir. E aí a gente não está sendo empático, porque a gente não está ouvindo o outro. A gente já está pensando e olhando sobre os nossos olhares, sobre o nosso toco. Então a gente não está trabalhando em equipe. A gente já está dando uma solução para a coisa. Então, primeiro passo. Escuta. A gente gosta de falar isso no mundo do coaching, de escuta ativa. Mas escuta ativa nada mais é do que você realmente escutar, prestar atenção em cada palavra que a pessoa está dizendo e tentar não sair interpretando. Então, assim você já começa a ouvir e a desenvolver a sua empatia. Depois, como você pode dar um próximo passo, é você tentar dizer o que a pessoa acabou de te falar com as suas palavras. Para você ver que você realmente se conectou com os sentimentos daquela pessoa, com as emoções dela, com as necessidades dela. Então, assim você já está desenvolvendo a sua empatia. Então, olha, vou até pegar o que você falou, gente. Vamos tentar desenvolver isso, na verdade, para a vida, né? Porque em casa, com os familiares, com o seu relacionamento, marido, esposa, namorado, noivo, etc., você tem que ouvir realmente. A gente tem que aprender a ouvir. A gente ouve para responder, a gente não ouve para entender o outro. É super, eu acho que isso é um exercício, né? Que é um exercício diário para a nossa vida, né, Thaís? Com toda certeza. Eu já tive cliente que falou, Thaís, você já salvou meu casamento com essa técnica. Mas é, gente... Eu aprendi para o trabalho, mas salvou meu casamento. Mas é, porque tem que ser... Se a gente não consegue praticar isso no dia a dia, como é que a gente vai levar para o trabalho, né? Então, na verdade, tudo se soma, né, Thaís? Eu acredito que tudo... Eu falo muito para os ouvintes esses exercícios diários, né? Porque é um passinho a cada dia, na verdade. Quando a gente quer mudar um hábito, tem que ser um pouquinho de cada vez. Mas é tudo possível, né? Essa coisa de impossível não existe. Ah, é meu jeito, eu sou assim. Gente, dá para melhorar, dá para mudar. Essa história de, é meu jeito e as pessoas têm que me aceitar assim, não existe. As pessoas não têm que te aceitar assim. O mundo não funciona dessa forma, né? A gente tem que aprender a conviver em grupo. Porque ninguém está sozinho, ninguém é ermitão e vive na caverna, né? A gente vive em grupo. Com certeza. Thaís, querida, obrigada mais uma vez. É sempre muito bom te ouvir, né? Ouvir o seu conhecimento. Quer deixar contato para a gente, por favor? Com certeza. Com certeza. Meu site é www.sucessocom.com.br E eu gosto sempre de deixar meu WhatsApp, porque eu gosto de todo mundo pertinho. Eu gosto do grupo do Vucu Vucu, sabe, Adriana? Que maravilha. Conta para a gente, então. O DDD é 11-9-4304-4051. Aí, gente. Então, se precisar, pode bater um papo aí com a Thaís. Thaís, mais uma vez. Obrigada por disponibilizar o seu tempo. O tempo é tão precioso. Por compartilhar aí seu conhecimento com os nossos ouvintes. Uma excelente semana para você. Thaís, espero conversar com você em breve novamente. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada igualmente para todos os ouvintes aí da rádio. Uma ótima semana para vocês.